fala galera seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal bom hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica que já era para eu estar trazendo um certo tempo atrás aí que é uma dica sobre um emulador de ROMs que poxa aqui da minha época aí até hoje também a galera gosta muito de emuladores né bom então eu tô querendo apresentar para vocês aqui ó esse esse fightcade aqui ó eu não sei se todo mundo já ouviu falar ele é uma plataforma de games baseada nesse ggpu aqui ó que parece que pelo que eu pôr que olhei rapidinho me parece que foi uma tecnologia que eles desenvolveram para poder jogar pela internet com menos lag esses jogos mais antigos depois eu vou colocar o que vocês podem pesquisar no google e vocês vão ver melhor essa informação basicamente o que galera essa plataforma aqui que esse fightcade vai nos possibilitar jogar nossos jogos de no caso exclusivamente do final bando tá que o final bando são aquelas roms da cps tá cps 1 e 2 e cps 3 também tá então ele vai nos possibilitar de estar jogando aqueles jogos exclusivamente caso vocês perguntam aí o mortal combate na moto a combate ele é marrom de mãe tá e como algumas outras então a gente vai se limitar a os jogos de final bando ok bom vamos falar da instalação dele que a instalação é bem simples tá galera é que vocês podem procurar aqui no site que vai ter tudo eu vou fazer o seguinte é aqui que tem os downloads que ele é multiplataforma eu vou fazer o seguinte para vocês eu vou tá deixando aqui na descrição a um script que eu fiz está já antigo isso aqui já não fui um vídeo que eu tenho feito há muito tempo eu fiz um script com a ajuda do newton porque eu não mando nada de script aí o newton do linux pro me ajudou no dia eu fiz esse pequeno script que ele vai baixar já vai instalar para vocês aqui ó ele vai baixar descompactar o o programa aqui na na home tá depois ele vai instalar o wine e esse pacote que ele precisa que ele tá o piy qt que ele é de python é então ele vai precisar tá vendo vocês arquivos aqui e ele vai baixar vai atualizar a versão do ano para a última versão esteja para vocês tá então ele vai fazer tudo automaticamente a já adiciona o recepiu repositório tudo aqui lembrando que esse script que é exclusivamente pro mundo eu fiz um experimental no fedora tá pra mim funcionou bem no cadeia no fedora cadeia vou tá deixando desse na descrição pra vocês vocês baixem analisem se quiser instalar pode fazer o processo todo manual tá depois ele vai criar uma entrada aqui pra vocês e depois vocês vão poder acessar que via esse ícone aqui ok bom então script zinha esse aqui bom pessoal então só para instalar o script que rapidinho que só um breve uma breve pausa aqui rapidinho para instalar vem aqui eu abro um terminal dentro da pasta tá navega até onde estava aqui de vocês tá lá o do install e remove tá então para fazer instalar o script vocês vão utilizar o sudo tá no ponto barra install aperto tab ela vai completar ele vai executar o script tá vai pedir a senha aqui e vocês executa o script para instalar é tudo automático só deixar rolar aí e para remover a mesma coisa só lá sudo ponto barra remove fight cage tá vendo só isso mesmo então super simples sobre as mãos galera vou tá deixando aí para vocês aí é o link aí mas de repente vocês tenham essas mãos na casa de vocês não são todas compatíveis o ideal é baixar de um link já confiável tinha muitas mãos aqui de final banho porém não funcionaram no meu fight card que o fight cage onde como vocês quiserem aqui também vocês têm que fazer o registro via site dá para poder acessar o programa então basicamente o programa ele tem essa interface aqui ó o legal galera desse emulador aqui que você pode jogar com outras pessoas do mundo todo você pode jogar com seus amigos aqui no brasil vocês podem ver lá eles me identifica aqui ó tuxter games com a bandeirinha do brasil esse horário aqui eu sei que tem uma galera que joga muito aqui o super street fighter 2 é o alfa 2 deixa eu ver olha lá tá vendo apareceu aqui mas costuma ter muita gente jogando esse jogo aqui também e o street fighter aqui o terceiro impacto também que mas é muito difícil de jogar é o mais legal que também desse eles aqui são eles estão lutando também quando aparece esse e quando aparece aqui a pessoa está disponível tá o ideal vocês pegarem pessoas que apareçam o ping aqui o ping não esteja tão alto quanto mais alto o ping pior vai ficar conexão e aqui vocês podem assistir a luta das pessoas aqui ó por exemplo vamos vamos ver essa luta que vamos ver se vai dar para mim acessar aqui rapidinho galera ele vai escanear vamos ver se vai aparecer olha lá não sei porque está com a tela preta tá vendo deixa eu abrir aqui novamente deixa eu pegar uma outra luta aqui cadê os chineses? esses chineses costuma ter tem um japonês aqui se é o mesmo de cima, se é o mesmo de cima deixa eu tentar isso aqui só tem um detalhe eu achei que que você poderia além de estar de espectador você pudesse desafiar o cara tipo entrar numa fila para poder desafiar mas não não pode infelizmente não tem como desafiar ele já deve ter finalizado a luta aqui bom mas enfim aqui é dá para vocês tanto desafiarem quanto vocês assistirem no desafio ok tem até argentino que você tem esse seu cacete nos argentinos bom uma coisa que eu vi aqui galera é pelo menos eu testei aqui no Ubuntu aqui no meu notebook também deu eu costumo as vezes quando a gente trocar de sala aqui bugar tá quando vocês mudarem aqui ó ele não vai conectar eu tentei resolver esse jeito olha lá ele está tentando conectar a sala não consegue eu tentei resolver isso aqui de todas as maneiras procurei informações para todo lado não consegui caso alguém saiba aí de como está resolvendo isso aí me dá um toque depois aí eu vou acrescentar no vídeo aí tá a para resolver tem que fechar e abrir novamente tá aí você consegue tá entrando aí preciso para vocês verem ó tem um X-Men Teal of Earth não tem um X-Men vs Street Fighter tem um aqui o Marvel vs Capcom onde que está aqui olha aqui ó Marvel Super Heroes Marvel vs Capcom é muito difícil tem muito cara viciado nisso aqui mas eu vou pegar um jogo mais neutro que eu sei jogar um pouquinho só para sei jogar não né já brinquei um pouco na vida mas que é muito Street Fighter aqui eu gosto muito da série aliás 0, 0, 1 acho que não tem ela aqui não tem só Alpha não tem problema não bom deixa eu abrir aqui rapidinho o jogo para vocês verem clica ali clica duas vezes sobre o sobre o nick aqui aguarda um pouquinho olha lá ele já vai abrir aí aqui é o seguinte como vocês podem ver aqui ó olha lá ele abre sobre o Final Bunny tá é um script que ele roda o Final Bunny aqui dentro do Wine então o que a gente vai fazer aqui pode apertar F5 tá ou apertar Input Keys lá então aqui você vai conectar de acordo configurar de acordo com o joystick de vocês aqui o meu já tá até configurado tá eu tenho um controle aqui de Xbox 360 já tá configurado tem como mexer nas opções avançadas aqui do emulador tá é se eu não me engano bicho pelo menos perigoso até bugar aqui minha meu negócio quer ver F2 deixa eu ver isso aqui ó aperto F2 dá pra vocês irem lá e mudar mudar dificult mudar um monte de opção que daí é como se como não vocês estão entrando na memória da ROM mesmo como se fosse o arcade mesmo tá é deixa eu ver aqui deixa eu sair de uma vez eu vou entrar no game Alt e Enter nós deixamos aqui em full screen tá olha lá olha lá vou jogar uma partidinha rapidinho aqui esses jogos de luta eu gosto de jogar no no direcional aqui do meu controle e meu direcional é durão ele é muito bom não não consigo tirar as vezes Pela da puta Galera, é um jogo muito divertido Quem quiser brincar depois Tá na boa pra gente juntar a galera pra jogar online É uma hora No controle de arcane fica muito mais fácil de jogar Eu joguei muito quando eu era mais Quando eu era garoto eu jogava muito no fliperama Ia pro fliperama mesmo, colocar ficha, lutar com a galera E desafiava a galera toda Aqui fica difícil de dar os combos Ah, falhou Ele ia dar uma emendadinha de três ali Antigamente eu sabia muito como fazer combo Hoje em dia eu já não sei mais como Que cacete Agora vai lá Afinal Um Cara, vixi Onde que tá É bem feia Tá vendo? Fica Fica meio difícil pra mim Pra mim Tá Tá pulando pro Lado esquerdo Bom, é isso aí pessoal A ideia é essa aí Tá aí o vídeo pra vocês aí O jogo funciona perfeitamente online Vocês podem estar desafiando as pessoas Caso alguém quiser jogar aí Nós temos Cadillac em dinossauros Tem o Capitão Comando Uma porrada de game aí Que dá pra poder jogar aí É... Via esse emulador Beleza? Então eu vou ficando por aqui Obrigado por assistirem E compartilhem a ideia, tá? Os scripts aí Caso tiverem alguma sugestão Pra tá melhorando aí Eu não entendo nada de script Fiz só pra poder tá Olha, já acabou de entrar outra pessoa aqui Nem sei que bandeira é essa Nem conheço aqui Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês aí E valeu! E valeu!